O meu coração tá deserto Sem você por perto eu fico assim Se em cada porto eu te espero Esperança doce que mora em mim Quisera te dizer Quanto que eu sofri Todo esse tempo Vou buscar o meu amor Eu vou correndo Se eu puder tocar o céu Alcançar o fim do mar Garro volta a me levar Entre as nuvens e o sol Ver nascer um dia bom Feito pra lembrar de nós Por cima a separar Vidas que ficaram tão sós Eu só quero andar do teu lado Dia claro riso solto no ar E ser mais que o teu namorado ruim Vida que vai longe Vida que vai longe pra nos levar No som dessa canção Você vai escutar o meu lamento Onde está o meu amor Nesse silêncio Se eu puder tocar o céu Alcançar o fim do mar Já me volta a me levar Entre as nuvens e o sol Ver nascer um dia bom Feito pra lembrar de nós Você vai nos separar Vidas que ficaram tão sós Vidas que ficaram sós Vidas que ficaram tão sós Vidas que ficaram sós Vidas que ficaram tão sós Vidas que ficaram sós Vidas que ficaram sós